Se você quer passar em algum concurso ou vestibular, esse vídeo aqui é pra você. Presta muita atenção. Eu tenho certeza que você já se deparou com o seguinte problema. Eu me deparei com esse problema quando eu comecei a estudar. Você olha pro nível do concurso, do vestibular que você vai fazer, do Enem que seja, você olha pro seu nível e você fala, cara, eu nunca vou chegar aqui. Parece que tá muito acima do que eu consigo fazer. Parece que é uma coisa impossível. Mas você, a princípio, não desiste, né? Você procura um vídeo motivacional, você procura se motivar, você faz uma oração, sei lá, você faz alguma coisa e você fala assim, não, eu vou tentar mesmo assim, vou ver no que dá. E aí você começa a estudar, mas você assiste uma aula, aí pega uma lista de questões e o nível das questões da lista lá que o teu curso te dá, tá muito acima do seu. Você não consegue fazer nem metade daquela lista. Isso já é um balde de água fria absurdo. Aí você começa a fazer os simulados e vai tirando nota baixa e não sai do lugar também. E se você tiver coragem suficiente, você vai fazer a prova, tem a primeira nota muito baixa, volta com o rabinho entre as pernas pra casa, né? Igual cachorro surrado e desiste. Aí fala, ah, cara, isso aqui não é pra mim não, estudar é muito difícil, isso aqui é coisa de maluco. E você nunca mais se dedica a mudar a tua vida através dos estudos. Não faça isso, tá? Olha só, eu me deparei com esse problema quando eu entrei no primeiro curso pra estudar pra um concurso militar. Eu comprei um curso online que tinha na época, tinham poucos nessa época, e o curso era muito ruim, em suma, assim, os professores davam a aula de qualquer jeito, a apostila era toda cagada e tudo, eram vários recortes que eles tiravam, né, de outros livros, etc, da internet. As questões eram muito acima daquilo que tinha sido ensinado na aula e as correções das questões eram em slide. Então o professor metia um slide lá e falava, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro, acabou, tá aqui corrigido. Uma questão da AFA, por exemplo, né, a Academia da Força Aérea, oficial da aeronáutica, os caras corrigiam em dois minutos, é uma questão que você demora só pra você fazer sozinho, você demora pelo menos uns cinco, os caras corrigiam em dois minutos com um slide. Então, não sei se você não entendia nada do que eles estavam fazendo. E aí eu passei dois meses tentando passar só da cinemática na física, eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Eu fiquei desesperado, eu falei assim, cara, eu não vou sair do lugar. E como é que eu superei isso? Uma das coisas mais importantes foi aprender a aprender. Foi o processo da metacognição. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque tem vários vídeos já no meu canal que falam sobre isso. Então, dá uma olhada aí no meu canal, né, e você vai encontrar. Eu vou falar sobre o ciclo da aprendizagem pra você. No meu livro também, A Arte da Aprovação, link tá aqui embaixo. Você vai encontrar eu falando sobre isso, enfim. Eu não quero entrar nesse ponto. Mas um ponto em específico da metacognição é a visão de todo o que você tem que ter pra que a aprendizagem seja possível. Se você não tiver uma noção de como você aprende, o que vai acontecer contigo? Você vai ficar perdido no meio do processo. E sem essa visão de todo, você não sabe exatamente aonde você se coloca. É nisso que eu quero me concentrar nesse vídeo aqui. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Lembra do exemplo inicial que eu dei? Você vai lá, assiste uma aula, aí você acha que entendeu as coisas. Você fala, ah, não, entendi. Você vai fazer a lista de questões e erra. Aí você imediatamente se sente o quê? Burro. Você fala, ah, eu sou muito burro. O ponto é, não é que você seja burro. Talvez você até possa ser, mas não é por isso que você não está acertando as questões. Tá entendendo? Você vai ficar tranquilo. Talvez você seja. Acontece às vezes. Mas você pode deixar de ser também, se for o caso. Mas o ponto é, você não está acertando as questões não é por burrice ou inteligência. Você pode pegar a pessoa mais genial do mundo. E se ela pegar uma aula e logo em seguida uma lista de questões que versa sobre um assunto diferente da aula tratada é óbvio que ela não vai conseguir acertar. Entendeu? Primeiro, mesmo a pessoa mais inteligente do mundo ela não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Segundo, você ao encarar uma lista de questões você tem que entender que para fazer questões difíceis você tem que ter uma ampla gama de conhecimentos e questões fáceis. Primeiro. E os cursos preparatórios muitas vezes eles criam em você uma sensação de que você já tem que saber tudo antes de você começar o que te atrapalha. Então como é que você vai passar em qualquer concurso ou qualquer vestibular? Você vai mudar a forma como você faz as questões a partir de agora. Por mais que você tenha um curso preparatório ou uma pochila que te dá um monte de questões de prova note que não faz sentido você ficar nesse processo você nunca vai sair do lugar porque você vai é um jogo que você sempre vai perder. Como assim? Você sempre vai estar assistindo a aula beleza, você assistiu a aula aí logo em seguida você vai pegar uma lista de questões que tem questões que não são só sobre a aula que exigem outros conteúdos que você não estudou. Você acabou de assistir uma aula sobre equação do segundo grau e aí você fala assim ah, entendi entendi, legal agora eu vou para a prática e você pega as questões e as questões elas misturam equação do segundo grau geometria espacial e trigonometria você não estudou geometria espacial não estudou trigonometria você não sabe nem como começar então o que você vai fazer? você vai pegar desafios que sejam adequados ao seu nível de habilidade isso é fundamental para que você tenha foco e que você consiga desbloquear o estado de flow na sua mente que é quando você consegue fazer algo sem ficar prestando atenção no tempo você perde a noção do tempo fica imerso ali naquilo que você está fazendo para que isso seja possível e para que você tenha motivação de verdade o nível da habilidade tem que estar equivalente ao nível do desafio é uma função afim então o que acontece você acabou de assistir uma aula é a primeira vez que você teve contato com aquele conteúdo você não vai pegar questões logo de cara assim que sejam de provas difíceis ou até mesmo da sua prova você vai começar por questões fáceis essas questões fáceis podem ser encontradas em livros didáticos se forem matérias muito específicas tipo direito por exemplo tem certas matérias específicas do direito que não dá para se encontrar no livro didático as questões então o que você pode fazer você pode criar questões com inteligência artificial chat GPT de Emine do Google Bing sei lá bota lá pega aquela lei que você precisa fazer questões sobre manda ela lá e pede para a inteligência artificial criar para você 100 questões de fixação em cima daquilo ali 100? eu estou exagerando né? hiperbolezinha básica mas 30 questões de fixação em cima daquilo ali é possível você pode procurar materiais que sejam feitos dessa forma enfim você vai fazer questões que aplicam aquilo em específico que você acabou de pegar para a matemática por exemplo tem um site maravilhoso que é o portal OBMEP do Saber esse portal OBMEP do Saber é um site da Olimpíada Brasileira de Matemática que você tem todo o conteúdo de matemática do sexto ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio e dividido de forma por conteúdo com listas de questões com apostila explicando tudo aquilo ali é uma formação de matemática se você quiser se formar em matemática você nunca vai ter dificuldade nenhuma em matemática pega o conteúdo do portal OBMEP do Saber na física tem um professor não recebeu nada para indicar isso aqui mas tem um professor que foi quem me ensinou muita coisa de física dá aula aqui no YouTube Davi Oliveira do Física 2.0 o curso do Davi Oliveira ele é assim ele explica o conteúdo até para essa árvore aqui entender e depois a lista de questão vai pegando desde questõezinhas que aplicam aquilo da forma mais fácil mais besta mais básica possível até questões que já vão entrando em assuntos de prova é essa paciência e essa gradualidade que você precisa ter para você passar em qualquer concurso qualquer vestibular porque quando você vai fazendo as questões assim mesmo os mais difíceis você vai fazer o IME o ITA beleza ah eu vou fazer o Unicamp medicina difícil pra caralho vou fazer tá bom eu sei eu sei que é difícil mas o ponto é você não vai chegar no nível difícil sem passar pelo fácil primeiro o que que é uma questão difícil isso aqui muda tudo pra você o que que é uma questão difícil é a soma de várias questões fáceis uma questão que é difícil ela não é uma questão de outro mundo o problema dela é que ela cobra um monte de conhecimento ao mesmo tempo aí você fica travado agora se você já dominou muito bem todos os conhecimentos difíceis que aquela questão tá te pedindo você não vai encará-la como o impossível de outro mundo não você vai encará-la de forma normal e é como eu quero que você faça veja um dos melhores materiais pro IME pro ITA que existe no Brasil são as apostilas do poliedro e como é que funciona o método do poliedro é exatamente isso você pega lá as questões do mais fácil até o mais difícil então é assim que qualquer coisa que você queira fazer será feita qualquer coisa que você queira aprender será aprendida mas veja um exemplo bobo você vai fazer musculação você vai pra academia você não vai conseguir fazer supino com 120 quilos no primeiro dia que você chegar lá mesmo você vai fazer 10 quilos no máximo e você vai graduar onde? você vai aprender a andar de bicicleta você não vai conseguir pegar uma mountain bike fazer uma trilha na primeira vez que você montou uma bicicleta você vai começar com a bicicleta com rodinha você vai começar a criancinha e depois você chega lá você vai crescendo assim esse crescimento ele pode ser mais rápido ou menos rápido quanto mais você domina o próprio processo de aprendizagem que é o que eu busco fazer com que vocês dominem aqui que é o que eu ensino pra vocês no meu livro é o que eu ensino na Forja do Estudante A Provar no meu treinamento pra aqueles que querem ir pra um outro nível quer deixar de ser aluno e quer deixar também de ser só estudante quer ser um estudante digno da aprovação estudante de alto nível que domina propriamente domina o processo de estudo esse é basicamente o meu trabalho afinal de contas eu sou neuropsicopedagogo então é uma das coisas que eu preciso fazer aqui mas eu não fico falando muito disso porque eu não acho que faça sentido avalie meu conteúdo pelo que ele é não por títulos veja se isso aqui que eu tô falando não faz sentido então pegue e aplique que não seja só uma teoria ou uma informação solta na sua cabeça pegue e aplique isso comece a partir de agora você tá estudando pra um concurso pra um vestibular a partir de agora você vai graduar os desafios você vai assistir a aula ah mas a lista do meu curso é diferente a apostila do meu curso é diferente beleza você vai comprar livro didático você vai fazer inteligência artificial você vai pegar questões na internet você vai criar o seu próprio método porque isso é uma outra coisa aí já não é assunto daqui mas é uma outra coisa alunos só querem depender do cursinho do professor estudantes criam o seu próprio caminho e entendem que qualquer curso preparatório mesmo o melhor do Brasil ele nada mais é do que uma caixa de ferramentas e vai ter ferramentas ali que pra você talvez não façam sentido ou não façam sentido agora depois vão fazer é você quem vai escolher as ferramentas que você usa beleza faça isso e você será aprovado mais rápido do que você acredita conta comigo nessa jornada leia meu livro A Arte da Aprovação um forte abraço fica com Deus